A notícia de que uma razoável quantidade da carne comercializada no país estaria imprópria para o consumo caiu como uma bomba entre a população brasileira. E não é para menos. A presença de substâncias perigosas no produto, inclusive as cancerígenas, expõe os consumidores a sérios problemas de saúde, como os vírus e as bactérias. Doenças como, por exemplo, a toxoplasmose, pode ser veiculada pela carne mal cozida. Bactérias como salmonella, clostridium. Vírus como, por exemplo, a fitosa. Nós temos outras bactérias importantes, como a brucelose, a tuberculose, também são comumente veiculadas através da contaminação da carne. E a carne suína, nós estamos falando da carne bovina. A carne suína nós temos a teníase, que é a cisticercose, que causa uma alteração a neurocisticercose, que é cerebral, com comprometimento importante e dano para a saúde do homem. Na última sexta-feira, durante a operação deflagrada pela Polícia Federal, foi descoberto que muitos frigoríficos brasileiros comercializavam carne vencida, contendo substâncias nocivas à saúde humana e até misturadas com papelão. Era o que faltava para se instalar uma crise no setor e colocar em xeque a qualidade do produto vendido em todo o país. De acordo com o coordenador de inspeção animal da AGED, não há motivo para preocupação no Estado. Isso porque a carne comercializada no Maranhão passa por um rigoroso processo de fiscalização. Esses estabelecimentos, produtos de origem animal, falando no caso específico de matadouro, para ele funcionar, ele tem que ser registrado em algum serviço de inspeção, seja ele municipal, estadual ou federal. E essa fiscalização que é feita pelo médico veterinário e seus auxiliares é que garante a procedência desse produto. Antes de comprar a carne, seja ela bovina, suína ou mesmo frango, é indispensável se cercar de todos os cuidados, como por exemplo, analisar o rótulo contido na embalagem do produto. O consumidor, ao querer consumir algum produto, ele tem que testar se esse produto é registrado em algum serviço de inspeção federal, municipal ou estadual. Tem que ver rótulo, tem que ver o selo. Caso esse produto não tenha, ele não está apto para ser consumido. O ideal é que ele seja produzido em algum lugar que tenha fiscalização. A boa higiene durante o manuseio e o cozimento adequado do produto também são cuidados domésticos fundamentais. A questão do cozimento dos alimentos é fundamental, é um cuidado que tem que se ter. A carne mal cozida, por exemplo, pode gerar uma questão de toxoplasmose, por exemplo. Já aconteceu uma epidemia relatada na literatura médica de uma epidemia de toxoplasmose por hambúrguer, por exemplo. Então, há que se ter um cuidado especial.